Eu me sinto muito à vontade de votar em Gilson Filho e em Júnior Cuião. O Caracol, apesar da vontade sua, a situação financeira do município e essas outras questões, tenho certeza que nesse próximo mandato você vai poder fazer muito mais o Caracol. E assim você vai olhar para trás e dizer, está tudo aquilo que você fez. A gente fica um pouco frustrado que às vezes a gente quer fazer muito mais e não consegue. Mas pelo menos aquilo que está ao nosso alcance, tenho certeza que você fará. Nós estamos aqui, a família do Benzinho, toda unida e, com certeza, com muita força, com muito trabalho em Pernambuco Leão. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, doutor Macone. Uma honra, uma honra, sua fala em nossa festa, nessa festa mais que maravilhosa, de Gilson Filho e Napoleão Júnior. Olha aí, dando continuidade à nossa festa bonita, dando continuidade à nossa festa do Onze. Agora, convidamos a proferir o seu discurso, o candidato a venhador, Fernando Carvalho. E você, ao lado do nosso prefeito Gilson Filho, desempenhou o seu papel de uma maneira que dispensa todos os comentários. A coragem é tudo, Napoleão. O povo de Caracol é grato a você. O povo de Caracol venceu junto com você. É com muito orgulho que todos nós, de Caracol, recebemos mais uma vez o nosso líder Napoleão, ao lado do nosso prefeito Gilson Filho, Eze, Napoleão Júnior. O povo de Caracol, tem um poder de uma maneira que dispensa a você. Vamos ir pra cima, Caracol! Vamos ir pra cima! É campeão! É vencedor! É a Bezi! Não podemos voltar para trás Cadaquilo Continua passando Vamos receber com muito aplauso O nosso vice-prefeito Napoleão Júnior Boa noite meus amigos É com muita emoção Que eu me dirijo a vocês Não sou bom de microfone Sou bom de ações, de atitudes Quero aqui nesse momento Comprometar cada um de vocês Esta mesa belíssima Mas os protagonistas disso todos são vocês Quero aqui Comprometar minha família Que são o governador Alicés Meu amigo, meu companheiro Doutor Glauber Minha comadre Faleana As minhas filhas Maria Luísa, Maria Clara, meu esposo Malva Então senhores Como dizem Não começamos a política Da agora Já faz muito tempo Em 2000 Me candidadei a vereador Pela primeira vez Quando fui à lei Junto com o doutor Marconi Para o prefeito E nessa época Quando eu me mandava Para um vereador Um jovem Inexperiente na política Ele teve a coragem De me dar a oportunidade De ser secretário de saúde Onde Eu me destaquei Por esse trabalho E agradeço a você Marconi Por essa oportunidade Não deixei Não me convém Todos os mandatos Sempre trabalhei No desenvolvimento do Caracol Onde não tem Um mandato meu Uma assinatura minha Naquela época No Marconi Construímos O secundário de saúde Na Serrinha Compram a unidade De morro de saúde E mandatos posteriores No Marcedo Meu amigo Consegui Junto a meu amigo Saudoso Biracir Carvalho Estive lá Com meu amigo Paulo Vereador Obrigado